O melhor dos quadrinhos. Não é possível. Não acredito. Parque do Bugo em vez de Parque da Mônica? Só pode ser brincadeira. Isso é ridículo. Quem poderia ter uma ideia dessa? Parque do Bugo. Hein? Manfredo, que história é essa? Parque da Mônica. Número 64. Título Parque do Bugo. Página... Isso eu li. Queria saber por que Parque do Bugo. Não temos tempo para explicações. Estamos atrasados. Decore o roteiro. Mas... Perfeito. Mas isso aqui é o Parque da Mônica. Com algumas modificações de mau gosto. Siga o texto! Siga o texto! Oi! Desculpe, diretor. Oh! O Parque do Bugo. Sempre desejei conhecê-lo. Mais emoção! Mais emoção! E devolva-me os sapatos! Sim, diretor. Atenção! Cena 2! Filhotes chegam ao parque! Hein? Atenção! Atenção! Hum... Não ficou realista! Ai... Refazer, filhotes. Cena 2! Ação! Atenção! Ei, você não é filhote? Não, é só segurar, só tô fazendo uma ponta. Ah, pode dar um outro grafo pra patroa? Claro. Não matei, Bubidu, cena 3! Tumba do Pernadogu, ação! Se for igual o Pernadinho, é terrível, não é terror. Olá, bem-vindos à Tumba do Pernadoguinho. Epa, ficou tudo escuro de repente. Vai virar sabão. Hora do banho. Socorro! Volte aqui, cão Vard. Sonho de azul! Pulgas vampiros gigantes? Quem? Corta! Perfeito! Alguém conhece algum cães? Que expressão de terror perfeita! Bravo, Bubidu! Obrigado, diretor! Já chega! Cena 4! Casa do louco! Oi, você deve ser o Bilu! É Bidu! Foi o que eu disse! Biju! E esse é o Caim! Quem? Não é quem, é Caim! Mas eu não conheço! Você me chamou! Desculpe! Desculpe! Foi engano! Tá! Zup! Que loucura! É a casa do louco! Quer um chá? Aceito! Socorro! Dona Pedra! Vem que quieta! O que você vai fazer, seu maluco? Chá de quebra-pedra! Experimente! Ops! Não devia ter dito isso! Quem? Oi! Agora me chamaram que eu ouvi! Perfeita! A marreta esteve perfeita! Que tal um pouco de gelo pro meu pé? Gelo? Isso é frescura de ator! Quando casar, Sara! Cena sem equação! Brinquecão! Ah! Adoro o brinquecão! Tem o circuito de redes da carrocinha! O labirinto de ossões! E um escorregador canino que termina numa piscina de bolinha! Ah! Suá! E nem é meu dia de banho! Perfeito! A água passou aquela emoção! E que chuá, hein, diretor! Já está seco? Acho que sim! Cena 6! Casa da Monicã! Ação! Monicã? Ossinho azul! Monicão! Monicã! Monicão de vestidinho! Ui, o gênio é igual da dona. Igual o Dulce. Não enche, flocolinha. Nem tu. Não pode ser um peixe em vez de uma melancia? Mingau. Mingali. Hahaha, de vestidinho. Presta, seu alcinho azul. E você é um chubistão, certo? Isso mesmo. Desculpa, pessoal, mas vocês estão pagando o maior mico. Desculpe, não entendi. É, tem bicho demais nessa história. Pagar mico é o mesmo que fazer papel de palhaço. Mas fizeram o mesmo com você a história inteira. Hein? É mesmo? Que história é essa? Parque da Mônica 64. Diretor. Não é isso. Por que Parque do Bugo? Respostas na cena 7. Bidu encontra o criador do parque. Ação! Maurício? Eu mesmo. Por que Parque do Bugo e não da Mônica? Ora, Bidu. Precisava de um personagem lindo e carismático para um parque. Eu tinha ainda aquele negócio do Quintal Encantado, com ossos perdidos. Ops! Oi, Bidu. Tudo azul? Azul com vermelho? Bugo! Foi só uma brincadeirinha. Meus irmãos ajudaram também. Irmãos? É, Big Bogo. O parque da Mônica já vai abrir. Limparemos tudo antes, prometo. Eu só queria ter um lugar de destaque no parque. Boa! Posso conseguir isso? Sério? Mesmo? Para você e seus irmãos. Poxa, Bidu. Você é legal para cachorro. E o que temos que fazer? Dizer a sua frase prediletra. Assim. Ei, tio! Estou perdido. É boa! Calma. Eu ajudo você. Alô, mamãe? Papacapinha, hein? Flores perigosas. Flores perigosas. Vamos lá. E aí? Eu vou até o trabalho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.